E aí galera, tudo bem? Que feira a Hair Brasil, hein? Muito movimento, muita gente, produtos de todo tipo, vendas, shows, apresentações, móveis. Gostei muito. A Hair Brasil sempre surpreende, né? Esse ano eu entrei com o meu cartão VIP dado pela Hair Brasil, né? Tudo bem que eles têm categorias. Se você é um frequentador da Hair Brasil há muitos anos, você pode entrar em contato com a administração da feira e aí solicitar o seu cartão. Dependendo dos anos de participação que você tenha na feira, contabilizados, você tem direito ao cartão VIP bronze, prata e diamante, né? Eu, apesar de ter nove anos aí contínuos na feira, alguns dos meus anos não puderam ser comprovados porque quando a gente trabalha com alguma empresa, normalmente a gente recebe um crachá e aí o nosso nome não fica lá. Recebi um cartão VIP bronze, o que foi muito legal. Dá um acesso à sala VIP da Hair Brasil, onde vocês podem parar, relaxar um pouco as pernas, beber alguma coisa, comer alguma coisinha e depois voltar para a feira de novo e assistir as demais atrações que foram fantásticas esse ano. Adorei as demonstrações, adorei a gana que o público da barbearia está tendo, né? Muitos anos a gente não via tantos homens frequentando a feira Hair Brasil. Normalmente eram mais mulheres, né? Por conta dos cabelos, das luzes. Enfim, hoje não, hoje já tem a área de barbearia lá com seus produtos, bem bacana. Então, quer dizer, muitos homens e tal. Vou botar aí no vídeo a foto dos cabeleireiros profissionais que vieram falar comigo na feira. Isso é fantástico, trocar uma ideia, bater uma foto e tal. Eu adoro falar, então eu às vezes até atrapalho a pessoa porque é só bater uma foto, porque eu fico lá conversando, né? Trocando ideia. Agora, galera, teve uma coisa que eu não gostei. Não sei se vocês vão concordar comigo. Galera, como você consegue ficar na frente de um stand tentando assistir seu profissional falando sobre uma linha de produto se o stand ao lado está com som no último volume e desce, desce, desce. Galera, não tem como. Fazer da feira de profissionais, daquela feira, daquele espaço de shows, um lugar pra shows é bem legal. Agora, fazer daquele espaço um lugar pra um carnaval, aí não dá. Senhores donos de empresa, eu não consegui guardar a maioria das marcas que estavam sendo apresentadas. Nem os produtos, nem as marcas. Tirando um ou dois. Por exemplo, no stand da Donate, Dani Brasileiro, que estava fazendo explicações muito bacanas ali dos produtos e conversando com o público que estava embaixo. No stand da Roca, eu também assisti. Uma apresentação muito bacana. A sua passo, a apresentadora lá falando sobre o produto, falando sobre como se utilizava o resultado e tal. A apresentação do Rodrigo Sintra, né, é impecável. O cara apresentou uns cortes legais, conversou com a galera, apresentou o produto dele, que é a Olenca, né. Mas sem ficar jogando o produto pra cima, botando os profissionais lá pra se pegar um com o outro, um batendo no outro, um empurrando o outro. Artista pra caramba no evento, realmente, muito artista. Mas as apresentações que nós gostamos de ver se confundiam com um artista gritando de um lado, o outro cantando do outro. Os rapazes sem camisa gritando, se sacudindo, sei lá. Eu não sei se eu estou errado em não achar isso muito legal. Se vocês acham que a minha opinião está errada, deixa o seu comentário aí, fala o que você achou. Porque se você vai a uma feira pra assistir um show de profissionais, você quer ver técnicas. Você quer sair de lá sabendo que aprendeu algo mais, vendo uma coisa muito interessante e tal. Eu acho que está se perdendo um pouco essa coisa das técnicas. Está ganhando no carnaval e nos produtos jogados pro alto, fazendo de você lá um, sei lá, um cata-cata. Isso aí não está legal. Pessoal da Real Brasil, dá uma atenção a isso. De repente, som muito alto em cada um dos shows lá. A gente não consegue mais ver nada. Eu vi uma situação muito interessante, onde as meninas que cantam um funk entraram no palco e do outro lado havia uma artista tentando falar. Em dois segundos já estava todo mundo no palco gritando. E tudo que a artista tentava falar, nada saía. Ninguém conseguia ouvir mais nada. Porque aí virou um, enfim, um show de funk, né? Para ser sincero, eu não lembro nem o que se estava demonstrando no palco da frente, nem o que se estava demonstrando no palco de trás. Apenas da confusão. Um pisando no pé, outro encurrando e tal. Na parte de show dos profissionais, eu acho que essa coisa de ficar jogando produto pro alto, pra que os profissionais fiquem catando no chão e tal, isso me traz uma impressão muito legal. Porque a minha impressão é de que você, empresas, desvalorizam os produtos de vocês jogando pro alto. Olha, segura aí, toma aqui, joga lá. Fica jogando os produtos pro alto. Eu acho que isso desvaloriza muito os produtos de vocês. Desvaloriza os profissionais que estão ali assistindo a apresentação de vocês. E vocês, profissionais que estão ali embaixo, catando, se submetendo a ficar correndo atrás, empurrando um ou outro pra poder pegar uma sacolinha de produto. Vamos pensar, vamos ficar atentos a isso aí. Valeu, galera? Apenas a minha humilde opinião, ok? Então, galera, fica aí com as imagens, curte bastante. Eu mostrei muita coisa, espero que vocês curtam. Até a próxima feira. E onde eu estiver e você me ver querendo vir falar comigo, querendo, com uma ideia, querendo tirar uma foto. Tamo junto, sempre à disposição de vocês. Fica aí com as imagens, galera, do que se pode fazer da feira. Eu mostrei muitas coisas legais, forte abraço, um beijão e até a próxima. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui na RER Brasil e eu vou mostrar pra vocês várias coisas legais. Vários produtos legais, tesouros, equipamentos, o que está acontecendo, a sala VIP. Caramba, hein? Assiste o vídeo, vem comigo pra ver o que está acontecendo aqui. Vem! Vários produtos legais, tesouros, equipamentos, o que está acontecendo aqui. Vários produtos legais, tesouros, equipamentos, o que está acontecendo aqui. Vários produtos legais, tesouros, equipamentos, o que está acontecendo aqui. Vários produtos legais, tesouros, equipamentos, o que está acontecendo aqui. Vários produtos legais, tesouros, equipamentos, o que está acontecendo aqui. O que é que a gente dá um abraço? Os dois. Pensa, pensa, pensa no cara. Pera, aquele ali, ó. Você conhece? Pois é. Algo de paixão para o Alessandro. Límica age. Então, olha aqui, olha. Olha aqui, já está quebrado, está vendo? Ele começa a perder estrutura. Porque livra você de responder o processo. Olha isso aqui, ó. Acabei de aplicar, olha a diferença, ó. E eu te convido a subir, assim, pegar esse cabelo. Moisés de Carvalho. A letra é agora. Procura o trabalho do cara. Eu admiro, estou apaixonada por meu cabelo dele. Tá? E você vai me falar desse produto que mostra. Vamos olhar, Moisés, que você vai ver como que ele devolve o enxofre para o cabelo de forma imediata. O Pera está bem sensível. Agora eu vou passar a hora em horário. Gente, eu sou mineira. Mineira tem que ver para crer, tá? E eu posso dar uma ideia. Eu já corro e supro em ver se é verdade. Eu estou mais vendo assim. Esse cara, gente, ele tem que interagir com tudo que acontece dentro e fora do Brasil. Onde essa menina está, tudo vale a pena. Ô, delícia, hein? É bom, né? E aí, galera? Beleza? Estamos aqui na Hair Brasil. Eu estou aqui com o Jefferson, que trabalha para a Alphalux. Eles estão com um produto novo, revolucionário. Uma parada bacana para você colocar aí na sua barbearia, no seu salão de cabeleireiro. E nota que bacana, que prático que é e como é que funciona isso. Quer dizer, você nunca mais vai ter problema com sujar a toalha, com sujar seu cliente. Bom, essa é a pulseira em Jefferson. Ela funciona da seguinte forma. Ela é colocada no caço, no cabelo. Ela é uma pulseira estilizada. Quando você começa a executar o trabalho no seu cliente, eu coloco o refiro. E ao executar e finalizar a higiene, a limpeza do seu cliente, passar o vidro na mão, ou até mesmo em papel ou toalha, você liga aqui e fica bem perto. Por exemplo, estou fazendo perto. Estou fazendo a barba. Bem próximo de mim, bem perto. Isso aí. Como é que o cara faz para comprar, galera? Entrar em contato com o WhatsApp de vendas e o nosso Instagram. Beleza, galera. Estou fazendo a barba. 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 E aí galera, andar na RER Brasil cansa né, cansa porque você tem que andar muito, carregar bolsa e tal Pois é, mas aqui na RER Brasil se você cansar tem que fazer uma massagem Você viu que massa? Você senta aqui e faz uma massagem, eles não te cobram um valor específico Mas você faz uma pequena contribuição, vamos ver como é que essa massagem é Então pessoal, a minha massagem hoje vai ser com a Bia Aqui são várias meninas, mas eu fico sempre observando, não sei se vocês vão fazer o mesmo Aquela que parece que tem um toque, que faz uma coisa diferente Mas você pode pesquisar também, dar uma olhada, ver se alguém te apetece mais e aí faz Antes de começar a massagem tem umas normas de procedimento A Bia pergunta, claro, se você tem alguma contra indicação, febre, doenças, infectocontagiosas, operações E aí vai, claro, identificou que você não tem nada, a Bia vai ó, mete bronca, amassa você A Bia vai ó, mete bronca, amassado, 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 amassado E aí 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 E aí